Bom pessoal, vamos colocar a bateria. Recomendação, a bateria tem que estar totalmente carregada. O fabricante diz que a bateria aguenta 400 tiros, porém eu aconselho a toda vez que você for usar ela, você recarrega. O carregador geralmente vai estar pronto quando ele ficar verde, ele fica piscando em vermelho, quando estiver totalmente carregado vai ficar verde. Não tem como errar, é muito simples, é vermelho com vermelho, preto com preto e colocar dentro da coranha, no caso da Conquest, da Giant e da Speed é aqui dentro. Coloca-se tudo aqui dentro, com cuidado. Com a chave de fenda você vai apertar aqui. Não precisa apertar muito o suficiente para que ela não saia. essa bateria já está carregada e está pronta então. Ok? comentaissent e comenta e comenta e e e e e Legenda por Sônia Ruberti